A criação de antigamente não serve mais pra hoje. O que o meu avô ensinou pros meus pais não serve mais pra hoje. Exatamente. Não serve mais pra hoje. O que meus pais me ensinaram não serve mais pra hoje também. Eu morei um tempo com a minha avó. E era aquilo que tinha que comer, era aquilo que tinha que comer. Senta na mesa e come. Fiquei um bom tempo sem comer ovo. Porque é o que tinha pra comer. Come ovo, come ovo, come ovo. Beleza. Hoje em dia eu não posso chegar pra minha filha, vai sentar e vai comer. Não. Filha, tem nuggets, tem frango e tem ovo. O que você quer? Quero um nugget. Beleza, o pai vai fritar o nugget. Outro dia, filha, vamos comer. Pai, mas é ovo. Hoje tem ovo. Ela entender que tem dia que ela pode escolher. Eu dei opção pra ela. Você quer o quê? Ovo? Quero ovo. Não, quero um nugget. Então eu dei opção pra ela. Então hoje ela não pode escolher. Então eu não posso chegar e fazer assim, toma aqui e vai. Não, calma. Porque senão acaba realmente criando um trauma. Acaba criando um trauma de você chegar pra criança e dar aquele impulsionamento. Vai fazer isso? Não. Vai conversando. Seja amigo da sua filha. Seja pai no momento de pai. Mas seja filho no momento de pai e amigo no momento de amigo. Porque ela vai entender. Hoje tá falando como pai. Então eu vou lá e vou obedecer. Eu vou lá e vou obedecer. Eu não entendo porque que tem gente que não consegue falar eu te amo. É uma coisa que minha mãe nunca deixou de falar pra mim com o irmão. Vem aqui. Beijinho toda hora. Vem aqui, vem aqui. Toda hora. E hoje eu faço muito isso com as minhas filhas. Então hoje eu vejo a importância em relação a isso. Carinho é a base. Por mais que ela trabalhasse, fizesse tudo. Foi o carinho. Que mudou tudo. E hoje eu vejo com a minha filha. Então esse negócio de minhas azuis, não sei o que. Acabou. Acabou. Eu posso vir aqui usar um rosa e... Sim. Esses dias a minha filha, ela tem três anos. Ela... Eu coloquei uma camisa rosa. Assim, você colocou a camisa da mamãe. Eu falei, não filha. Papai usa rosa. Né? E eu tava até falando pra Gisele. A gente comprar... Que infelizmente, você não encontra roupa de criança. Roupa, muitas aspas, de menino na cor rosa. Né? Você vai sempre encontrar cavado, princesa, unicórnio. Mas não tem uma dos vingadores. Sabe? Eu falei, vamos comprar uma branca com uma estampa dita masculina. Né? De tubarão, de heróis. E vamos tingir. Né? Pra eles crescerem também com isso. Né? Pra eles verem que é presente. Né? O quanto tem que fazer esse movimento pro mercado enxergar. Né? Ah, vai comprar um kitzinho de... De... Panelinha, fogãozinho pras crianças. É tudo princesa. Põe o Homem-Aranha lá também. Né? Pra mostrar que os meninos também podem. Ah, mas... Nitinho, você tá sendo sexista aí porque menino gosta do Homem-Aranha. Poxa, mas a gente precisa romper primeiro. Sim. Depois que romper, poxa, é aí, é livre escolha. E eu gosto de esporte, principalmente boxe. Aí minha filha perguntou, mulher pode fazer isso? Falei, pode. Peguei várias lutadoras. Sim. Aí, ó. Tá lutando, mas não machuca. Falei, treina. Machucar, machuca. Se eu for treinar com ela, eu apanho dela. Mas sabe que vai treinando, filha. É com o tempo isso aqui. Não é chegar lá no ringue e subir, não. É com o tempo. Soltando pipa. Posso soltar pipa? Pode. Solta aí. Ah, tá. Filha, a mulher pode fazer o que você quiser. Exatamente. E hoje, eu admiro. Minha esposa até sabe. Tava andando assim com ela e eu, amor, olha pro lado. Olha pro lado. E nós sabemos que a mulher tem uma mente incrível. Nós sabemos disso. Sim, sim. Ela consegue fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Ela consegue. Nós, homens, não. Eu falei, olha pro lado dela. Que errado. Já vi. É uma mulher dirigindo. Eu falei, não. Não é só uma mulher dirigindo. Ela tá se maquiando e dirigindo. Aí eu falo, eu falo. Não pode se maquiar dirigindo. Não pode fazer ali. Mas a gente sabe mesmo que a mulher tem uma mente incrível em relação a isso. Então, eu olho assim e falo assim porque ela sabe que eu gosto. E vejo a mulher surfando. Ela sabe que eu gosto. Vejo a mulher andando. Nossa. Ônibus. Homem não vai falar hoje pra mim que vai falar assim. Que veio veloz e furiosa e não gostou daquela minha, minha dirigindo. Então, tem que acabar com esse negócio de mulher no volante e... Perigo constante. Direção elegante. Boa, boa. Tá vendo? Mulher no volante e direção elegante. Então, acaba com isso. Fala esse dia. E o quanto tá enraizado, né? Quantas vezes eu já falei isso? Quantas vezes até minha esposa já falou isso? Nossa, que mulher... Essa podia ser mulher também. É assim, tá vendo? O quanto a estrutura força a gente ser dessa forma? O quanto a gente precisa mudar. O quanto tem de desconstruir. E já que a gente tá criando filhos, por que a gente já não cria nossos filhos na desconstrução? Pra não chegar lá com seus 30 anos, putz, eu tenho que mudar tudo. Porque eu percebi que eu fui moldado pra caber nessa caixa, só que essa caixa é o mundo. Então, não é uma coisa pra mim, é pra todo mundo. O quanto tem que caber todos. Lógico, respeitando cada um a sua individualidade. Mas tem coisas que não servem mais, não cabem mais. Como você falou no início, né? A questão do que era dito antigamente.